Era uma vez, enquanto o verão ainda estava florescendo, os animais que viviam na floresta, os pássaros e os insetos, aproveitavam um máximo o verão. E, é claro, não tinham dificuldade em encontrar comida. Era um dia como o outro qualquer para cigarra. Ela estava comendo as raízes das ervas que havia escolhido, enquanto tocava violino e cantava debaixo de uma árvore. Ah, que dia mais bonito, lá 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 lá, vou cantar com meu violino, e eu não sei o resto da letra dessa música, mas tudo bem. Quando ela terminou de cantar a sua música, ela ouviu um barulho estranho e escutou atentamente. E para entender de onde e de quem o barulho estava vindo, ela rapidamente pulou alto nos galhos da árvore. E ali mesmo, ela viu de longe uma trilha de formigas. Elas estavam marchando como soldados. Com grande dificuldade, as formigas carregavam sementes e frutos secos que caíam das árvores. A cigarra saltou para o chão. E por mais confuso que estivesse, observou o rastro das formigas desaparecerem. Eu nunca entendi essas formigas. Estão sempre trabalhando. Ela notou uma formiga vindo em sua direção. A formiga estava tentando carregar uma semente muito maior que ela. Que difícil! E então, quando ela estava passando pela cigarra, a formiga derrubou a semente que estava carregando. Na verdade, ela precisava descansar. E a cigarra olhou pra ela sem entender o que estava acontecendo. Você está de mudança? Não. Não me diga que algum desastre vai acontecer. Por isso que você está fugindo? Não. Então posso saber o que você está fazendo? Levando comida para o nosso ninho. Entendi. Então hoje vai receber muitas visitas, pelo jeito. Hum... Tô guardando comida para o inverno. Está estocando para o inverno? Pra quê? Além disso, por que a pressa? Ele vai demorar para chegar. Divirta-se. Aproveite o verão. Ah é? Então o que você sugere para o inverno? Tenho certeza que faremos algo divertido. Não se preocupe. Eu não tô falando de diversão. Eu tô perguntando o que você vai comer no inverno. Vou me preocupar quando o inverno chegar. Agora é verão e tem bastante comida. A formiga cansou de falar com a cigarra e tentou colocar a semente nas costas dela mais uma vez. Eu devo continuar com os meus amigos. Você vai me ajudar com essa semente nas minhas costas? Um cantor e artista como eu não pode fazer tanto esforço. Depois de ouvir tal resposta da cigarra, a formiga olhou estranho para ela e continuou tentando colocar as sementes nas costas dela. Eu acho que consegui te ajudar, certo? Então a cigarra pegou a semente do chão e ajudou a colocar nas costas da formiga. E a formiga agradeceu e continuou a sua jornada. Mas que esforço sem sentido. Então a cigarra voltou para o seu lugar, comeu alguma coisa e voltou a cantar como sempre havia feito. Por favor, para. Eu não aguento mais. Vai para outro lugar você com seu violino. Eu estou tentando dormir um pouco. E então a cigarra olhou bem para o esquilo, fez uma cara brava, mas guardou seu violino e resolveu se retirar. Eles não sabem o que é arte aqui nessa floresta. E com o continuar do verão, as formigas continuavam a levar mantimentos para o ninho. E a cigarra, por sua vez, continuava a cantar, a tocar o seu violino e a descansar. Até que finalmente chegou o inverno. Um dia, quando as formigas acordaram, elas olharam pela janela e viram toda a floresta coberta de neve. E pensavam nos outros animais que viviam no frio, congelados e famintos. Por outro lado, como as plantas estavam cobertas de neve, a cigarra não tinha comido nada durante dias. Ela estava tremendo, havia perdido toda a sua força e não conseguia mais tocar violino ao cantar. Com muito esforço, ela tentava andar na neve. Começou a lembrar como era o verão. Saudades daqueles dias. Tinha comida em todo lugar. Tinha barriga cheia. Estava sempre feliz. Naquele momento, ela pensou na formiga. Ela havia levado comida para o seu ninho durante todo o verão. Mais tarde, ela começou a se sentir envergonhada. Porque ela havia feito piada da formiga durante o verão. E agora, era a única pessoa que podia ajudar. Mas estava muito frio para a cigarra andar. Não é hora de ter orgulho. Tenho que achar o ninho daquela formiga e pedir ajuda. Ela foi direto para o formigueiro. Parou na frente da porta e gritou. Tem alguém aí? Por favor, me ajude. Quem está aí? Do ninho, ela ouviu um barulho. A cigarra, quase sem força, respondeu. Querida amiga, formiga, sou eu, a cigarra. Deixe-me entrar. E ouvindo tudo o que estava sendo dito, a formiga rainha se aproximou da formiguinha. O que está acontecendo? Quem quer ajuda? Apenas uma cigarra preguiçosa que fica sentada cantando o dia todo. Eu acho que ela está com fome e é à procura de ajuda. Qualquer um que nos venha pedir ajuda não deve ser rejeitado. A rainha e todas as outras formigas aproximaram-se da porta da frente do ninho e abriram-na. A cigarra estava lá deitada na neve porque não tinha mais força. As formigas imediatamente pegaram a cigarra e a levaram para o ninho. E a acolhendo-a muito bem, deram-lhe água e comida. E agora que ela estava se sentindo muito melhor, agradeceu a rainha e caminhou ao lado da formiguinha. Foi muito injusto com você. Enquanto você trabalhava duro, eu só ficava me divertindo. E você me alertou, mas eu não levei a sério. Me desculpe. Isso deve ser uma grande lição para você. Nós também gostaríamos de nos divertir durante todo o verão. Mas temos que pensar no futuro também. Se não tivéssemos pego comida durante o verão, poderíamos estar na mesma posição que você. A cigarra ficou no formigueiro por mais um tempo. Ela agora estava muito melhor e mais saudável. E quando chegou a hora de ir, as formigas deram comida à cigarra. Obrigado por tudo. Você salvou a minha vida e nunca vou me esquecer. E a partir de hoje não serei mais preguiçoso. Posso te pedir um favor? Claro, me diga. O que quer? Quando for o verão, eu posso ter aulas de música? Aprender a tocar violino e fazer todos os outros animais felizes? Assim como você faz? Aprender a tocar violino e fazer todos os animais felizes. Aprender a tocar violino e fazer todos os animais felizes. Aprender a tocar violino e fazer todos os animais felizes.